Abertura Bom, eu passei 10 dias na China E um negócio interessante da China São as mega construções Parece que você está andando num episódio de mega construções Tem aeroportos gigantes, prédios E eu visitei dois dos maiores prédios do mundo Inclusive o maior observatório O Farinha Chota Você já esteve lá em Xangai também, né? Então, eu estive em Xangai na época que não existia Os prédios que você foi visitar Eles estavam sendo construídos Eu fui para lá em 2007, então tem bastante tempo Eu acho que muita coisa que você viu Eu já não reconheceria mais É, então, eles estão... O prédio que eu fui foi construído em 2008 Acabou de ser construído em 2008 E eles não param de fazer O prédio que eu fui tem 490 metros de altura E eles já estão fazendo de mais de 600 E eu vou mostrar para vocês Como é a sensação de entrar num gigante desses Bom, o primeiro prédio que a gente foi lá Em Xangai Foi o Xangai World Financial Center Ele é o maior prédio da China E é o maior observatório do mundo Você tem aquele prédio grande lá em Dubai Que é bem maior Mas não dá para você subir tão alto E a gente subiu lá os 101 andares Nesse elevador maluco aí Com essas cores, essas luzes E enfim... E é extremamente rápido E você chega lá em cima Uns 480 metros E ver a cidade de Xangai é maravilhosa Com outros prédios muito altos E é incrível E lá em cima você tem o piso de vidro Que é meio assustador assim Para muita gente Mas ele proporciona efetivamente Uma visão incrível O outro prédio bacana que a gente foi E aí já é em Hong Kong É o International Commerce Center Ele é o quarto maior prédio do mundo Tem 484 metros 118 andares E ele também tem um negócio legal Que lá em cima é 360 graus Você vê toda Hong Kong Você vê o porto Que é gigantesco É o maior porto em capacidade da Ásia Vê o prédio onde foi filmado o Batman E é bem interessante assim Porque esse tipo de construção A gente não tem nem parecido no Brasil Para você ter uma ideia O maior prédio do Brasil Mirante do Vale Tem 170 metros Compara com esses gigantes De mais de 450 metros É covardia E a China está construindo um maior ainda Do lado daquele prédio grande de Xangai Que eu fui Eles estão fazendo um de mais de 600 metros Eles são meio loucos mesmo Bom, o mais legal na verdade É a subida com essas luzes psicodélicas Eles curtem umas luzinhas Eles curtem Então é um lugar que você perdeu Infelizmente você não foi Que é o túnel psicodélico de Xangai Que é um túnel É uma espécie de metrô Com luzes, neon, som Só falta ter cheiro ali dentro Mas conta uma historinha de céu, inferno Heróis É uma coisa muito maluca É uma experiência impressionante Eu tenho que ir Bom, ir num prédio desse Parece que você vai pro céu Literalmente Se você tiver oportunidade de ir pra China Faça o favor Vá a Xangai E suba nesses monstros E lembre que esses prédios São sempre muito difíceis de construir Eu já vi na televisão Exemplos de como é difícil construir No Pudong em Xangai Aquilo ali é lama pura Para os caras conseguirem achar uma pedra E fincar Fazer a estrutura do prédio É monstruoso o trabalho de engenharia deles Bom, a Nokia lançou sem muito barulho aqui no Brasil O N9 Que é o celular, o último O primeiro e último celular comigo E o Henrique brincou Passou um tempo brincando com ele O que você achou dele? Cara, é o celular mais diferente que tem no mercado hoje Assim, eu sou orgulhoso dono de um N900 É um celular que hoje funciona como despertador Que é o melhor despertador que eu tenho em casa É, o mais pesado, certamente E dá para notar que a evolução do N900 para o N9 é brutal É muito grande O sistema é outro, a interface é outra É tudo muito mais simples e fácil de usar É, ele tem umas sacadas muito legais de interface, né? De muitas tarefas É, na verdade ele vai, assim Você passar alguns, pelo menos alguns dias mexendo nele Você sente que usar um iPhone é uma experiência totalmente diferente Você vai para o iPhone e você quer puxar a tela para o lado Que é uma coisa que não acontece Porque o aparelho não tem botão Ele é todo uma interface fluida Então você navega entre os aplicativos e os menus Indo para os lados Ou para cima ou para baixo E é uma experiência bem diferente do que existe no mercado hoje Em qualquer outra plataforma É, eu acho que essa sacada dos gestos Certamente vai ser copiada nos outros sistemas aí Sem dúvida Eu acho que o próprio Windows Phone 7 pode ser o próximo passo ali Em termos de hardware, já é pelo menos um preview do que a gente vai ver no Lumia Sim, se você olhar o Lumia Eu vi também um Lumia semana passada É igual É exatamente o mesmo aparelho Só muda a posição do flash atrás E os três botõezinhos na frente do aparelho O resto é a mesma coisa Agora, ele é legal e tal Mas para quem você recomendaria comprar esse L9? Cara, você precisa ser um fanboy de Nokia E eu estou muito tentado a comprar um Ainda tem vários desses O aparelho é muito legal E colecionadores Foi o que me falaram Quando eu fui comprar um SIM card Para colocar nele Ele usa um micro SIM card Como o do iPhone 4 E os vendedores da loja lá Uma loja de departamentos Falaram Pô, o L9 vai ser vendido como um aparelho de colecionador Que é um negócio diferente, né? Ele é muito bonito e muito diferente mesmo Bom, então tá Se fosse um pouquinho mais barato Eu colocava ele na minha coleção Mas de qualquer forma Daqui a alguns meses Quando ele baixar o preço É que esse aqui especificamente É o topo de linha, né? Esse aqui tem 64GB É outra coisa, né? É um objeto de desejo É um objeto de desejo No mínimo É um monolito, né? E agora mais um Gislaine Pergunta Os chineses usam muito Xing Ling? Bom, Gislaine Eu estive na China E a resposta é meio surpreendente Eu vi poucos Xing Lings na China Xing Ling Pelo que você fala Imagino que sejam celulares meio cópia De iPhone, HiPhone Ou de outros celulares Então eu vi poucos Eu vi muita gente, por exemplo Com iPhone e com Nokia Eles curtem Nokia lá Eles curtem Nokia A Nokia tem uma presença forte Com a China Telecom São 400 milhões de assinantes É gente pra burro Pra assinar e comprar telefone E a Apple teve um crescimento De 600% no último ano Teve quase 4 bilhões De faturamento lá Os chineses, como eu já falei aqui Eles curtem mostrar coisas caras Como sinal de status E o iPhone é uma das coisas favoritas Então, surpreendentemente Se você andar no metrô de Xangai, por exemplo Você vai ver um monte de Nokia N9 Que faz sucesso lá iPhone 4 iPhone 4S contrabandeado de Hong Kong E não é exatamente barato Isso que é o mais curioso Mas eles curtem o telefone Então se você achava que ia ver Um triple SIM card Ou algo assim Isso vai ficar meio desapontado Se você for andar por Xangai Ou por Pequim Acho que a coisa do Xing Ling acaba caindo mais Na falsificação de coisas De outros produtos Do que não o celular É, acho que tem mais Bolsa Bolsa, mala Camisa Mais coisas do cotidiano Do que um próprio Isso é Xanguilin Agora, na hora de comprar o celular O chinês gosta da coisa legítima E exporta o falso pra cá Esse foi mais um Gizmodo em vídeo Obrigado pela audiência Continuem comentando Dando sugestões Opiniões Críticas E obrigado pelo Henrique Por me acompanhar nesse programa No próximo tem muito mais China Muito mais gadgets novos Kindle Viagem a Las Vegas, maluca Enfim Fiquem ligados Acompanhe a luz, por favor Tem histórico na família? Não E quando começou isso? Começou quando eu... Eu preciso atender aqui Alô? Oi amor Não, tô na consulta ainda Posso ligar depois? Duas lentes É assim que se vê o mundo em 3D O primeiro smartphone 3D É da LG